A CIDADE NO BRASIL 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 Estão ali ó Preparando Colocando os bolos já Em cima da mesa Pessoal vestido de camisa xadrez A caráter Então vem o pessoal Tudo preparado pra festa Aí as mesas dos caldos já Com os potes Tudo sendo preparado Pra realmente A gente fazer Essa grande festa De angariar Aí ó Como eu disse A churrasqueira ali Cortada no meio tambor Os irmãos já degustando Experimentando Pra ver se tá bom Tudo preparado Pra realmente fazermos A venda Lá lá Já o carvão Sendo colocado Aquecido As bandeirinhas Logo acima O salão nós realmente Não tínhamos Era bem pequeno Mas com o passar Do tempo A gente também conseguiu O salão Pra poder fazer Essa festa Que fica ao lado Da igreja Falem só Então tá aí Os bolos Vocês vendo Claramente Né Então esses grandes A gente vai vender Por pedaço Aquelas bandejas A gente vai vender Pra levar pra casa Então é tudo Então é tudo feito Dessa forma Então é tudo Aproveitado A gente procura Fazer Aquela decoração Que vocês viram Também no início Foi tudo O pessoal Que doou E joguinhos Para as crianças Se divertirem Enquanto os pais Compram Então tá aí O pessoal Tudo se preparando Realmente Muita gente ajudando Plaquinha lá De brincadeiras Colocada ali Que realmente Ajuda As crianças Ficando ali Preparando um caixa Ali Vendo Isso aí é pra Realmente Receber dinheiro Voltando lá Onde disse Tudo isso aí O pessoal O próprio pessoal Que trouxe de casa Alguns produtos Que tinham lá E chapéu A gente já tinha A gente comprou Uma grande quantidade E essas outras coisas Cachote Foi um feirante Que trouxe Banquinho Tinha na casa De um pedaço De porta Tinha na própria igreja E aí já O pessoal Entrando O pessoal Já entrando No salão De festa Para realmente Começar A comprar E muitos De nós Que já Doamos Até Compramos também O convite Se estendeu Para Se você Não tem Nada Desses itens Assim Não se Desespere Porque Você pode Alugar E começar Nada Começa Grande Vai Começando Fazer Vai Aumentando Todo ano Vocês vão Chegar Num ponto Que Tipo A gente Assim Olha O salão É nosso As mesas São nossas A gente Faz os Produtos Antigamente A gente Comprava Pro Produtos Hoje A gente Já faz Os Produtos Muitas Vezes Quando Está faltando Até Doação A gente Compra Esses Produtos Para Realmente Depois Fazer A Revena Mas A decoração É O Precado A decoração É A decoração A decoração A decoração Obrigado.